E o vídeo que vamos conhecer hoje é sobre os veículos que fizeram bastante sucesso no passado e que hoje são praticamente esquecidos pela maioria das pessoas, carros que se tornaram raros, ou que talvez você já viu, mas não sabe o nome. Veja esse vídeo do início até o final, para descobrir vários carros curiosos que você ainda não conhecia, veja também detalhes de consumo, potência e várias curiosidades que você só vai ver nesse vídeo. Em décimo lugar, está o Puma GTB Série 1. O Puma GTB assim como todos os foras de série dessa lista, recebia a carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, mas o principal destaque desse veículo, fica por conta do seu belo visual marcado pela frente longa e pela traseira curta, o que tornava este veículo bastante bonito e imponente que tinha até fila de espera para sua compra. Por dentro, o seu interior trazia um ótimo acabamento aliado a detalhes como bancos e volantes esportivos que eram itens de série para esse veículo, já o seu painel de instrumentos era bastante completo e trazia informações como velocímetro, contagiros, voltímetro e termômetro de óleo. Embaixo do capô, o belo esportivo da Puma era equipado com um motor de seis cilindros de origem Chevrolet, que desenvolvia a potência de 141 cavalos e 29 quilos de torque, a apenas 2.400 RPM. Com essa potência aliado ao peso de 1.180 quilos, o Puma GTB fazia de 0 a 100, em 12,4 segundos, já a sua velocidade máxima, era atingida em 170 km por hora. Já em relação à segurança, este veículo era equipado com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, pois todo domingo a partir das 19 e 15 da noite, tem um vídeo novo com esse padrão de informações para não deixar ninguém com dúvida. Em nono lugar, está o Fennemey Onça. Apelidado de Mustang brasileiro, o Fennemey Onça trazia um visual marcado pela carroceria cupê com vincos laterais e pela traseira com as lanternas horizontais. Já na parte da frente, os faróis circulares eram envolvidos pela grade cromada semelhante à de outros veículos da Alfa Romeo. Além disso, também vale destacar a sua carroceria feita de fibra de vidro montada em cima da carroceria do Fennemey Timbe, porém encurtada em 22 cm. Por dentro, este veículo trazia um interior bastante luxuoso para a sua época, e trazia detalhes como bancos de couro, rádio AM, ventilador e volante de três raios. Embaixo do capô, o Fennemey Onça era equipado com um motor de quatro cilindros e de 2.0 litros, que desenvolvia a potência de 115 cavalos e de 17 quilos de torque, a 3.600 RPM. Em oitavo lugar, está o DKV Fissori. Este belo sedã de três volumes, se destacava pelo seu excelente espaço interno e pela ótima visibilidade em todas as suas direções. Em relação às bagagens, este veículo podia transportar até 475 quilos de carga em seu espaçoso porta-malas. Embaixo do capô, o DKV Fissori era equipado com um curioso motor de três cilindros e de dois tempos, que desenvolvia a potência de 60 cavalos e de 8,5 quilos de torque, a 2.500 RPM. Outro veículo da DKV que é bastante raro, é o esportivo GT Malzone. Projetado por Rino Malzone, esse esportivo brasileiro utilizava a carroceria em fibra de vidro e o mesmo motor de dois tempos com 60 cavalos do DKV Fissori, já em relação às suas vendas. Estima-se que tenham sido produzidos aproximadamente 35 exemplares desse veículo. E você, já viu um GT Malzone? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Em sétimo lugar, está o Puma GT. Baseado no GT Malzone, este veículo trazia várias modificações estéticas que se diferenciava do seu antecessor, como a dianteira que recebeu leves alterações no seu visual, como faróis maiores. Já os para-choques mudavam de lugar, e passavam a ser localizados um em cada lado da grade, enquanto as novas luzes de direção agora eram localizadas abaixo dos para-choques. Além disso, o Puma GT também teve a sua traseira alongada e as lanternas também receberam um novo desenho. Embaixo do capô, este veículo era equipado com um motor de dois tempos e de três cilindros, que desenvolvia a potência de 60 cavalos. Em sexto lugar, está o Jeep Ingeza 4. Apresentado para o público durante o 13º Salão do Automóvel de 1984, assim surgiu o primeiro Jeep Ingeza que inicialmente recebeu o nome de Ingeza E12, mas no ano seguinte, foi lançado e renomeado para o nome que conhecemos hoje como Ingeza 4. Além da ótima capacidade para o fora de estrada, este Jeep também se destacava pelo seu belo visual, marcado pela carroceria de linhas angulares e funcionais, com destaque para a dianteira com faróis e luzes de direção com desenho circular. Além disso, também vale destacar o conforto de rodagem beneficiado pela suspensão que tanto na dianteira como na traseira, era composta por eixo rígido com molas helicoidais, já a tração 4x4, perdia o auxílio da reduzida. Porém, a falta desse tipo de tração era compensado pelo câmbio manual de 5 marchas que já trazia a primeira marcha bem curta e que fazia muito bem o papel de reduzida, o que era ideal para enfrentar qualquer obstáculo sem nenhuma dificuldade. Por dentro, este Jeep trazia um espaço razoável com capacidade para levar até 4 pessoas, já a sua capacidade de carga era de 500 kg e mais 250 kg rebocados. Em relação às suas versões, o Jeep Ingeza 4 era disponível em duas opções de acabamentos. A primeira, chamada Stander, trazia itens como capota de lona, Santo Antônio, para-brisa arrebatível e roda de disco pintadas. Já a segunda opção, chamada Luxo, se diferenciava por trazer capota metálica, vidros deslizantes na parte da frente, porta traseira de duas folhas horizontais, para lamas com acabamentos plásticos mais largos, rodas largas cromadas e um melhor acabamento interno. Embaixo do capô, o Jeep Ingeza 4 era equipado com o motor GM151 de 4 cilindros com opções a gasolina com 85 cavalos e a álcool com 88 cavalos. E durante a sua curta trajetória, este veículo ganhou em 1988 a opção do motor Perkins Diesel de 3.9 litros com 90 cavalos, ganhou versões com o chassi alongado, e em 1993, teve a sua produção encerrada pela Ingeza. Em quinto lugar, está o Bianco S. O Bianco S, foi um esportivo brasileiro projetado em 1976 pelo projetista automobilístico italiano Tony Bianco. Entre as suas principais características, está o seu belo desenho, composto por linhas onduladas com designer esportivo inspirado nos veículos de corrida. Na sua dianteira, o principal destaque fica por conta, do enorme para-brisa, dos paralamas sinuosos e dos faróis circulares, sendo dois em cada lado. Já na sua lateral, o visual era marcado pelas amplas portas laterais e pelas rodas Aro 13 com desenho esportivo. Enquanto na sua traseira, o visual era completado pelas lanternas circulares, pelo escapamento com saída dupla e pelo caimento suave do teto até o final de sua traseira. Por dentro, o seu espaço era limitado para apenas duas pessoas, porém, trazia um ótimo acabamento como revestimentos internos, bancos e painel revestidos em couro, além de volante esportivo e quadro de instrumentos que era bastante completo para a sua época. E assim como a maioria dos veículos fora de série daquela época, recebia uma carroceria constituída de plástico reforçado com fibra de vidro montada sobre plataforma e mecânica Volkswagen. E por falar nisso, o seu motor era um 1600 Boxer refrigerado a ar, com quatro cilindros opostos horizontalmente que aliado aos dois carburadores, desenvolvia a potência de 65 cavalos e 11,7 quilos de torque, a 3.200 RPM. Com essa potência aliado ao leve peso de 825 quilos, este belo coupé com visual esportivo acelerava de 0 a 100, em 16 segundos, já a sua velocidade máxima, era atingida em 155 quilômetros por hora. Em quarto lugar, está o Mini da Com 828. O Mini da Com 828 surgiu da ideia do proprietário da concessionária da Com, em oferecer um veículo compacto e prático para o trânsito urbano. Em relação ao seu desenho, este pequeno carrinho apresentava um visual bastante arredondado, com destaque para a dianteira com faróis e lanternas retangulares. Na sua lateral, também vale destacar as rodas que no início eram de 10 polegadas, mas que depois de um certo tempo foram substituídas por rodas Aro 13, enquanto na sua traseira, o visual era marcado pelas lanternas e grade de refrigeração do motor, vindas da Komb. Por dentro, este micro carro trazia um interior bastante luxuoso e bem acabado para a época, além de vários detalhes compartilhados de outros veículos, como o volante do Passat e o painel de instrumentos do Gol, já o espaço interno até que era bom, porém restrito para apenas duas pessoas. Mas o único ponto negativo, fica por conta do estepe ser localizado dentro do veículo, posicionado na vertical em um pequeno espaço atrás dos bancos, onde este mesmo espaço também era utilizado para as bagagens. E assim como todo fora de série, o Mini da Com utilizava carroceria de fibra de vidro, enquanto o seu chassi era o mesmo do Fusca, porém encurtado em 78 centímetros. Já o seu motor era um Boxer 1600 refrigerado a ar, com opções de motores a álcool ou gasolina. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Em terceiro lugar, está o Renha Formigão. Lançado em 1978, o Renha Formigão foi uma picape que utilizava carroceria construída em fibra de vidro montado sobre plataforma Volkswagen 1600, mas o principal destaque desse veículo fica por conta do seu visual que era bastante curioso para a sua época. Marcado pela carroceria de linhas retas e pela dianteira curta em forma de cunha, que trazia detalhes como faróis retangulares com cantos arredondados, falsa grade de ar na cor preta e uma tampa que dava acesso ao pequeno porta-malas que abrigava o tanque de combustível. Na parte traseira, o formigão trazia a tampa da caçamba com o seu próprio nome e as mesmas lanternas da perua variante com a placa do veículo localizada entre elas. Porém, devido ao fato desta picape ter o motor instalado na traseira, a profundidade da sua caçamba acabou ficando um pouco rasa, mas mesmo assim, esta picape podia transportar até 650 quilos de carga em sua carroceria, ou a capacidade de 724 litros até a borda de sua caçamba. Já o seu motor, era um 1600 Boxer refrigerado a ar, que desenvolvia a potência de 58 cavalos e 11,2 quilos de torque, a apenas 2600 RPM. Além da versão básica, o Renha Formigão também era disponível na versão luxo, que trazia detalhes como rodas de liga leve com pneus radiais, bancos de couro reclináveis, volante esportivo, conta giros e como opcional, podia vir com cobertura de lona para caçamba, engate para trailer e motor de ventoinha baixa. Em segundo lugar, está o Santa Matilde SM 4.1. O Santa Matilde SM 4.1 foi um esportivo fora de série que se destacava pelo seu belo visual, marcado pela carroceria em estilo fastback ou na versão conversível com opções de capota rígida ou flexível em lona. Por dentro, este veículo se destacava pelo seu interior bastante luxuoso e bem requintado, que oferecia itens como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, forração dos bancos em couro, cintos de segurança de três pontos, desembaçador traseiro e limpador do para-brisa contemporizador. Embaixo do capô, este veículo era equipado com o mesmo motor do Chevrolet Opala SS, uns seis cilindros em linha de 4.1 litros, que desenvolvia a potência de 171 cavalos e 32,5 kg de torque a apenas 2.600 rpm. Com essa potência aliado ao câmbio manual de quatro marchas, o Santa Matilde SM fazia de 0 a 100 em apenas 12 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 183 km por hora. Já em relação à segurança, o SM 4.1 era equipado com freios a disco nas quatro rodas. Em primeiro lugar, está o Burg Cadron Tropi. Criado por Anísio Campos, o Burg Cadron se destacava pelo seu visual bem resolvido, marcado pela dianteira com os faróis circulares encaixados no capô, e também pelo desenho do Santo Antônio formando um arco bem ao estilo Targa. E assim como a maioria dos veículos fora de série daquela época, a sua carroceria era feita de fibra de vidro montada sobre a plataforma Volkswagen encurtada em 35 cm. Já o motor Boxer 1300 refrigerado a ar, era montado na traseira. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo um pouco da história desses veículos que fizeram bastante sucesso no passado e que hoje são praticamente esquecidos pela maioria das pessoas. E você, já viu algum desses veículos? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo.